Fala, Pacholada! Tudo certo? Aqui Leonardo Radaeli, sexta-feira. E sextou com qualidade, sextou com alegria, né? Até porque o Grêmio fez ontem 8x0, né? Uma vitória muito boa, uma vitória histórica na Arena do Grêmio, né? A maior goleada da história da Arena. A maior goleada do Grêmio em uma competição, né? Promovida pela Comembol. Então a sexta-feira tá esperançosa, né? Pro torcedor gremista. Mas claro, né? A gente olha pro adversário de ontem, um adversário enfraquecido, tecnicamente bem inferior, né? Digo até que o adversário de ontem, né? Pela questão técnica, é até inferior aos times que o Grêmio enfrenta, né? No Campeonato Gaúcho. Então não é parâmetro. Mas antes de eu entrar aqui no assunto do vídeo, eu quero que tu deixe o like, te inscreva no canal e fortaleça cada dia mais a Rádio Pachola. A Rádio Pachola tá bombando. Então te inscreve aí e fortaleça cada dia mais o nosso veículo. Seguinte, gurizada. Ontem, né? O Grêmio ganhou de 8 a 0, como eu já disse. E o Grêmio teve um destaque, né? Luiz Fernando. Até o aplicativo Sofascore deu nota 10 pra ele. Eu e a Arroba Fatile, no pós-jogo também, demos nota 10 pra ele. Ele foi o craque da Pachola, né? Da jornada da Pachola. Então, Luiz Fernando, né? Teve uma noite muito boa. Tive alguns amigos, né? Malandrinhos, né? Que ao longo do jogo me mandaram mensagem. Pô! Tá parecendo o Neymar! Tá parecendo uma res... Calma, torcedor! Olha o coração! Olha a ilusão! Não é pra tanto. Mas outro, o Luiz Fernando fez uma excelente partida. Foi muito bem. E convenhamos, né? Até ontem, alguns torcedores, né? Nos marcaram nas redes sociais. Eu vi que eu fui marcado junto com a Arroba Fatile, nos xingando. Ê! Agora fala, falador! Modinhas! Falam do Luiz Fernando. Pô! Gostei de ser chamado de modinha. Quer dizer que eu tô na moda? Que eu tô bem? Olha aqui, ó. Eu tô bem? Pô, modinha. É uma honra no momento, hein? Pô, me chamaram de modinha por ter criticado o Luiz Fernando. Mas quem diria, né? E eu sendo criticado por criticar o Luiz Fernando, né? Mas faz parte. Até porque o Luiz Fernando acabou pagando o pato, né? Pagando o pato de uma hierarquia que até a gente achou injusta na temporada passada. Porque, convenhamos, ano passado o Ferreirinha tava muito bem e o Ferreirinha era banco. Em muitos momentos era banco do Luiz Fernando. Em muitos momentos, o Luiz Fernando era escolhido antes do Ferreira. E isso incomodava muito o torcedor. Então, o Luiz Fernando, ao longo da última temporada, até acabou pagando o pato, né? Por essa hierarquia que o Renato Gaúcho tinha, né? O Renato Portalupe tinha de colocar o Luiz Fernando na frente do Ferreira, que tava muito bem. E era a esperança do torcedor gremista. Então, por isso, né? Causou essa turbulência. Causou esse atrito, né? Entre torcida e jogador. Bom, esse ano é diferente, né? Mudou o treinador. A gente viu, né? Que até na hierarquia do grupo, o Léo Pereira tá bem contado. O Guia Azevedo também teve algumas partidas ali pelo lado direito. E o Luiz Fernando, ontem, pelo lado direito, jogou muito bem. E é isso que a gente espera, né? A gente espera que, quando o jogador receba a oportunidade, consiga corresponder, consiga contribuir pra equipe. E até o Luiz Fernando disse ontem na coletiva da importância, né? Do primeiro gol dele, ali aos dois minutos, né? Na falha individual do lateral esquerdo, né? Do Aragua, né? Nosso adversário de ontem. Que ele fez o primeiro gol e deu tranquilidade, deu confiança pra ele fazer uma boa partida. E convenhamos, né? O Luiz Fernando fez dois gols, cavou o pênalti que o Diego Souza converteu, deu assistência pro Ferreira. Então, o Luiz Fernando fez uma excelente partida. E convenhamos, né? Pelo que a gente viu da última temporada, o Alisson já não via com aquelas credenciais pra ser o titular pelo lado direito. A gente até debatia quem poderia assumir essa posição. E existe, sim, uma cadeira vaga nesse time do Grêmio. E a gente já viu o Léo Pereira, e acho que o Léo Pereira oscilou momentos, mas em muitos momentos ele foi bem. A gente tem uma expectativa de, quem sabe, o Léo Chu jogando pelo lado direito, né? A gente tem o Guia Azevedo, que também já foi utilizado pelo lado direito no início da temporada e foi bem. E tem o Luiz Fernando. Então, na oportunidade que o Luiz Fernando recebeu, ele foi muito bem. E a tendência, né, depois da partida de ontem, é ele ter rodagem e ele ter sequência na equipe gremista. Espero que ele continue assim. Porque eu não tô aqui pra torcer por tese. Aliás, que injustiça com a rouba a Fatili, né? Quase chamei ela de família de novo, né? Com a rouba a Fatili, porque a rouba a Fatili no ano passado defendia demais o Luiz Fernando. E aí o pessoal foi lá, fala agora, Fatili. Fala, pô, a Fatili defendeu ano passado o Luiz Fernando e vocês vão atrás da Fatili. Vai atrás de mim. Eu critiquei. Aliás, né, até algo inusitado é que quando o Luiz Fernando chegou do Botafogo, eu falei, olha, é um jogador interessante. Não é tão desprezível assim, né? Fez uma boa partida, na minha opinião, lá no Defensores Del Chaco contra o Guarani do Paraguai, onde ele foi muito bem, fez jogadas bonitas, né? Naquela fase da Libertadores. Eu falei, é um jogador interessante. Mas depois começou a decair, nas duas partidas contra o Santos pela Libertadores, não foi bem. Teve essa questão da hierarquia, né? Que a gente via um Ferreira vindo muito bem e o Luiz Fernando ganhando esse espaço de titular não tendo consistência e regularidade. Então eu acho que isso até desgastou a minha avaliação do Luiz Fernando. Mas como eu não torço por tese, né? Eu acredito que o Luiz Fernando tende a crescer, torço que ele evolua, até para ser um pilar fundamental na equipe do Grêmio. Até porque o lado direito do Grêmio ali está sendo algo bem cheque, né? É a posição vaga nessa equipe do Grêmio. O Alisson já não estava bem e agora vai ficar fora por lesão. A gente viu um Léo Pereira jovem oscilando momentos bons e momentos ruins ali, mas eu acho que é um jogador que tende a ser titular nesse início de trabalho do Thiago Nunes. Mas é bom ter essa disputa, né? E ter um Luiz Fernando também querendo, também contribuindo ali pelo lado direito. Até porque a alegria desse início de trabalho do Thiago Nunes é ter harmonia e amplitude pelas duas pontas. O Grêmio tem a individualidade pelo lado esquerdo com o Ferreira e o Grêmio tem a individualidade e tem a vitória pessoal, seja o jogador escolhido. Seja Léo Pereira, seja Guia Azevedo, seja Luiz Fernando. É um Grêmio perigoso, é um Grêmio agudo pelos dois lados do campo. Sendo assim, é um Grêmio harmônico. Então eu, Leonardo Radelli, que no final da temporada critiquei muito o Luiz Fernando, eu que critiquei a renovação do Luiz Fernando, eu estou aqui, né? Para elogiar o Luiz Fernando, dei nota 10 para a partida dele de ontem, né? Acho que nessa posição vaga na equipe do Grêmio, ele tem condições de disputar junto com o Léo Pereira, junto com o Guia Azevedo, até quem sabe com o Léo Chu. Então a minha torcida é evolução. A evolução do jogador e consequentemente a evolução coletiva da equipe. Então vai lá, Luiz Fernando. Cala a minha boca mais uma vez e que o torcedor venha me marcar nas redes sociais. Fala dele agora, Rada. Falador passa mal. Rada modinha. Pô, se eu estou na moda, eu estou bem, hein? Mas é isso, gurizada. Rada, domingo tem jogo decisivo semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Caxias. Jogo importantíssimo, completamente diferente do jogo de ontem. Vai ser um jogo muito difícil, uma equipe que conhece muito o Grêmio. Ano passado, o Caxias, né? Até foi uma pedrinha de sapato do Grêmio no Campeonato Gaúcho. Então muita atenção para o adversário. É fundamental o Grêmio chegar na final do Campeonato Gaúcho e buscar esse tetracampeonato que seria fundamental para a nossa história e para esse começo de trabalho do Thiago Nunes. Bom, gente, aqui foi o Leonardo Radaeli. Essa é a minha opinião de sexta-feira. Quero mandar um beijo nos corações tricolores. Mundo afora, agora sim. E boa sexta-feira para todo mundo. Bom início de fim de semana. E domingo estaremos aqui. Jornada da Rádio Pachola. E vamos agitar. Vamos chegar a mais uma final de campeonato. Aqui foi Leonardo Radaeli. Bom fim de semana para todo mundo. Tchau, tchau. 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 Tchau.